Irmão, quando Adão come Eva, percebe que não morre! Poi, você deveria ter vergonha com essa sua pregação lascivia. É, hoje não tá fácil para Eva não, viu? Depois de ser estupada pelo Satanás segundo o pastor... E esse animal, ele tinha 3 metros de altura! Por isso que a semente dele, lá na frente dele é um gigante! Ele era grande, ele era um gigante! Eva batia na barriga dele! Ele estupou Eva! Em seguida, vem Adão e traça a Eva! Esse vídeo é uma pesquisa, produção e apresentação de Visconde! Irmão, quando Adão come Eva, percebe que não morre! Porque ele pensou que morria no físico, Adão morreu no espírito! É por isso que você valeu... Mas o que aconteceu? Adão e Eva tinham que viver pela palavra! O que o diabo fez? Catou Eva! Trouxe por detrás da palavra! E deu pra ela sexo! Ensinou... Você quer um filho? Vou te dar um filho! Você tá esperando um filho do seu marido? É? Porque ele vai falar, haja! E você vai ficar grávida? Sem dor? Sem contrações? Sem joão? Sem nada? Não! Eu te dou um filho! Você quer um filho? Vem cá! Tchau!